Um evento maravilhoso, parabéns pro Zico, pros filhos, né, que ajudam ali a organizar. Carlos Alberto. Fecha a perna. Pega a pilha não, pai. Tomou a caneta do homem. Não vai assim, o cara tá jogando. A gente já parou, né, Carlos? Tomou a caneta bonitinha e ele jogou. Carlos Alberto, irmão. Olha, e a vida que ele deu pra tentar, ó. Não, não, vai completar não, a vida que ele deu. Isso tá fazendo um barulho nas redes sociais. O Arrascaíta largou, ó. O Arrascaíta largou, ó. Vai lá, vai, Carlos. Vai, vai, você, vai. Você sabe que seu WhatsApp vai tocar, né? Você tá ligado, Denilson. O Denilson que ficou pedindo, tá, Carlinhos? Tem nada com isso, não. Não pedi essa imagem. Eu tentei tirar. Que trairagem, irmão. Que caleta, mano. O som chegou... Caralho. Deixa eu te falar uma parada, rapaziada. Só pra esclarecer. Cara, futebol faz parte. E assim, na onde eu cresci, a caneta, ela só vale quando completa. Mas enfim, o paparazzo rubro-negro, eu achei que ele era meu parceiro e tal, já foi no meu programa. Mas ele é pela saco, bundão. E eu vou te marcar aqui, paparazzo rubro-negro. Tu é um pela saco. E tu não aparece na minha frente não, tá? Seu babaca. Então, assim, se todo mundo quer, você tem uma porta aberta. A questão é o capilé. Claro. Mas dá pra você compor, né? Uma parte fixa, uma parte variável, ainda de repente uma futura venda. Você tem gente muito especialista nisso, né? O Marcos Braz não começou a negociar ontem, né? Então, e assim, do lado do Olimpíaco de uma série também você vê, cara, o técnico não conta com o jogador. Eu vou segurar o jogador aqui porque você pode pensar, ok, não vou recuperar os 25 milhões que eu gastei, tá? Um ano e meio atrás. Isso não vai acontecer. Mas eu vou perder o investimento completamente ou posso recuperar pelo menos uma parte do investimento? Então, se o rubro-negro fosse, eu estaria otimista agora porque eu vejo uma abertura de porta interessante. Vocês sentiram o treinador um pouquinho incomodado ali, o Tudor um pouco incomodado com a pergunta? Parece um assunto que não lhe agrada muito. Mas os poucos minutos do Gerson na temporada têm ligação com o Tudor. Houve um problema entre o Tudor e o Gerson. Não foi o Tudor que indicou o Gerson, foi o Jorge Sampaoli. Ele estava bem com o Sampaoli, vamos lembrar? Estava, depois de um começo mais complicado com o Sampaoli. Me parece que adiantou o Gerson para jogar. Jogou o Gerson na esquerda. E com o Tudor, não. Já quando houve a troca de técnico, o Gerson perdeu espaço no time, houve um problema entre os dois, não sei se um desentendimento de quero jogar assim, quero jogar assado, não estou jogando. Agora, o que a gente não pode esquecer, e o Bertozzi tocou em um ponto que é muito importante, que o Olympique de Marseille fez um investimento alto para contratar o Gerson, William. Porque me parece que fica uma situação assim. Ah, o Gerson não quer mais ficar no Olympique, tá bom. O Olympique gastou o que gastou no Gerson. A gente faz o que com isso? Tem uma situação aí contratual, o Gerson fez um belo contrato, um contrato extenso. O Olympique de Marseille gastou e investiu para contratar o jogador. O jogador tem o direito de não querer ficar mais no Olympique de Marseille, mas não é uma engenharia tão fácil. A não ser que haja um empréstimo, a não ser que o Olympique acabe cedendo o Gerson ao Flamengo por empréstimo com valor fixado, é outra coisa. Agora, para ter uma negociação definitiva, pode ser. Pensando no Olympique, porque isso é uma verdade, o Gerson é um ativo, vamos colocar assim, do Olympique. Mal comparando, William, é o Coutinho que a gente falava do Vila. É isso. O Vila fez um investimento alto para contratar o do Barcelona. Em quatro meses ele está jogando pouco, cinco meses vai embora. Como assim vai embora? Exatamente. O técnico do Olympique me parece que não faz questão. Não, mas não faz mesmo. Ele não jogou nenhum jogo 90 minutos com esse treinador, né? Está colocado de lado, vai treinar separado, etc. Ele não me parece fazer questão. Mas os técnicos passam. Joguei na Itália. É, chatão mesmo? Nossa. Mala. Difícil, Zé. Ele estava na Juventus, né? Para piorar ainda. Mais tempo tudo, né? Eita. Nossa Senhora. Todos nós já temos experiência suficiente aqui, você que está assistindo também, para bater o olho e saber quando um técnico está incomodado com a situação. Ele parecia o Deschamps falando do Benzema na Copa do Mundo. É, é verdade. Ele não quer tocar nesse troço. Agora, isso não significa... Não tem só o Flamengo no mundo, né, gente? Verdade. Isso daí é só uma banda do negócio, como o Léo falou. Então, para o negócio acontecer, precisa alguém querer, o outro ceder e o jogador querer vir. Duas dessas partes me parecem bem encaminhadas. O Olympique não está fazendo questão de ficar com o jogador, mas também não vai rasgar dinheiro. Claro. Se aparecer uma proposta outra, isso não significa que, por exclusão, o Gerson vai para o Flamengo de qualquer jeito. E aquela história, né, professor? O trunfo, né? Não, e o Tudor fala o seguinte, né, Zeca? O que a gente acompanhou. Está em vias de sair. Tá bom. Agora, me parece que a dúvida é o seguinte. Vai sair como? E para onde? Vai sair como? De que maneira? Quando? O que o Flamengo pode usar como trunfo, e acho que isso vai pesar um pouquinho, também vai facilitar, é a questão do Olympique não ter quitado o Gerson, né? Você acha que são 6 milhões e meio ainda? Tem um percentual importante. Isso tem um percentual importante. Talvez o Flamengo conte com isso. Tá bom, vamos amenizar a dívida. A gente faz um bem bolado para poder pagar esses 13 milhões, 12 milhões, ou sei lá, quanto eles estão acertando ali, porque a gente não sabe realmente o valor. Mas eu não vejo o Olympique largando assim fácil, não. Porque você concorda comigo que se realmente, de fato, o Gerson fosse pessoa não grata lá dentro, já não teria saído? Eles já não teriam empurrado de qualquer forma para o Flamengo? Você acha que é uma coisa pontual com o treinador? Acredito que... Não sei, William. Dos três últimos treinadores, com um ele brilhou, que foi com o Jorge Jesus. Com o Sampaoli começou ali e depois se acertou, com o Sampaoli também fez uma correção de rota, como você lembrou. Com esse aí que está o problema. Sim, às vezes sim. Às vezes não. A gente não sabe. Porque assim, você tem o dia a dia do Gerson? Nós temos o dia a dia do Gerson nos treinamentos. A gente não sabe. Porque uma coisa são os jogos. Ah, mas não joga. O treinador pode chegar e falar para ele, não joga porque ele não treina. Ou ele não faz a função que eu desejo. Você tem várias possibilidades ali e alegações que o treinador pode colocar na mesa e falar. Nós não estamos vendo o Gerson treinar. O treinador pode falar assim, olha, ele não se dedica nos treinamentos. Por que eu vou colocá-lo para jogar? Lembrando que o Gerson teve muitos problemas, não só com o Sampaoli, com os próprios jogadores do Olympique. Os caras vinham a público reclamar do Gerson, que ele tinha que correr mais, que ele tinha que se dedicar mais. Então assim, nós não sabemos o verdadeiro motivo. Não deve ter o lado do Gerson não jogar, mas o porquê. Qual é a opção? É a opção tática? É a opção técnica? É o dia a dia? Tem essas variantes. O treinador, agora, ele era um cara chato lá na Juventus. Ele era um cara de muita personalidade. Ele era novo, jogou na Juventus lá, se eu não me engano, era zagueiro junto com o Ferraro. Ele era bem chato para jogar. E provavelmente ele levou essa chatice dele em termos de personalidade para ser treinador. E aí você precisa utilizar mais ainda esse caráter, como eles falam lá, para você poder ter o banco, você ter o vestiário, as pessoas te respeitarem. Se você perde um vestiário na Europa, não é igual aqui, que você fica postergando por causa do resultado. Perdeu, os caras mandam embora. Eu lembro, no começo da temporada, William, que tinha rumores dele nem ficar. E mal tinha, nem tinha começado o campeonato ainda, porque tinha incompreensões com o elenco, dificuldade de passar a mensagem. De novo, ele é desses caras que não é, cara, bom dia, boa tarde. E aqui a gente tem muito a ideia do técnico paizão, né? Do técnico que monta o grupo, todo mundo fica muito bem. E assim, muitas vezes, a gente fala muito isso quando discute o Vitor Pereira, por exemplo. Que é, cara, assim, eu não sou seu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, você faz o que eu mando. É profissional a relação. E ele me parece um cara muito nessa direção. Então, agora, o que que é, talvez a questão do empréstimo possa ser útil? Você não sabe se o Tudor vai ficar na próxima temporada, você nunca sabe. E para o Flamengo, assim, é tão má ideia, assim, de repente, fechar um empréstimo com uma possibilidade de compra no meio do ano, porque o Flamengo disputa quatro títulos no primeiro semestre, né? Supercopas, no plural, Recopa e Supercopa, no caso, Mundial de Clube, e sem a Comparação Estadual, que tudo bem, vale menos, mas perdeu ano passado e vai querer ganhar. Claro. Então, você tem quatro possibilidades de troféu aí no primeiro semestre e se vingar, de repente, voltar a ser um jogador importante para o time, você ganha tempo aí para uma eventual negociação. Então, é uma outra possibilidade na mesa. O Olimpíaco não fica com o jogador parado, recebendo um bom salário e sem jogar, porque o técnico não conta com ele, e o Flamengo ganharia tempo também para montar uma possível negociação, né? Isso é um ponto legal, porque, vamos lá, o Mundial é daqui a um pouquinho mais de um mês. Isso. Um mês e uns dias aí, né? Começo de fevereiro. Que diferença faz o Gerson... Se desse, hein? Eu não acho que essa negociação também vai sair agora já, dia 2, 3 de janeiro. Mas que diferença faria o Gerson para o Flamengo pensando no Mundial, aí já imaginando aquela final dos sonhos contra o Real Madrid. Faria muita diferença a ponto de, de repente, fechar um negócio com o Gerson ali, dia 10 de janeiro, 15 de atrás, já coloca, já embarca e já vai ser titular no Mundial. William, assim, eu tenho tratado a possibilidade do Gerson voltar ao Flamengo como um acréscimo de luxo. É o melhor grupo de jogadores do continente. Se o Gerson for contratado, ele acrescenta, porque ele tem muita qualidade para jogar. Agora, se ele não for contratado, isso não vai diminuir o tamanho e a qualidade do elenco do Flamengo. Vai seguir um elenco que ninguém tem no continente, em relação à qualidade dos jogadores. Agora, se o Gerson for contratado e tiver condição de jogar, por exemplo, no Mundial, não vejo motivo para não jogar. Se ele estiver no Rio de Janeiro, estiver treinando com o grupo, se houver realmente a negociação e ela acontecer, for fechada, acho que o Gerson pode acrescentar. Agora, para mim, não muda assim favoritismo. Então, é que eu quero chegar. Não, isso também não muda. O Flamengo seria diferente contra o Real Madrid com o Gerson? Eu acho que não seria pela posição em que ele joga. É um lugar que hoje, por exemplo, no meio campo, o Flamengo tem o Vidal ser titular absoluto. Está ali, está sobrando. Claro que qualifica, qualifica muito. E nesses termos que o Léo coloca, seria acho que o ideal. O que é empréstimo para comprar depois é o que o Flamengo mais faz. Principalmente com o jogador vindo da Europa. E tem feito bem. Tem feito muito bem. Não tem dado certo. Qualifica, não é assim o cara que chegaria para fazer diferença. Vamos supor que o Gabigol não fosse do Flamengo e o Gabigol estivesse chegando para o Flamengo. Aí eu acho que faria uma diferença maior. Não ser todo de campo, porque o Flamengo tem uma fartura muito grande. Agora, a gente ensaiou aqui há dois dias um time para pegar o Real Madrid, tentando povoar meio campo com qualidade. Isso. Mas como você tinha o Gerson? Tinha o Gerson? Fizemos sem e com. Sem e com. Sem e com. Com. Qualificaria muito mais. Você poderia até botar mais um homem de meio campo. Eu lembro que o Birner tirou o Pedro, sacrificou o Pedro. Foi, foi. Ele tentou tirar o Gabigol ainda, mas a gente não deixou o Gabigol ainda. A gente não deixou o Gabigol ainda. Tudo tem que admitir, né? Não, a gente não permitiu. Não, eu gostei assim. Não, o Pedro não vai sair. Faz os dois times. Os dois times sem o Pedro. O Pedro virou a terceira opção no Flamengo. No Flamengo, ele está no primeiro. Quando o Prato... Veja no seu coração, Pedro. Saúde e paz a todos. Quando o Prato fala em acréscimo de luxo, pensa que da maneira que o Flamengo joga hoje, eu não sei como é a maneira que o Vitor vai colocar, tá? Mas a maneira que o Flamengo joga hoje... Pereira, não o Birner. É. Não, esse não tem o que vai decidir de fato o time. Você teria quatro nomes fortes para duas vagas, né? Você teria João Gomes, Thiago Maia, Gerson e Vidal para duas posições. A não ser que o time jogue com três, aí vai mudar. Aí quem vai sobrar na frente de arrascar alguém. Eita, Gabigol, Everton Ribeiro. Quem é que eu não citei? Pedro. Pedro. Então, você está falando de... Você nem colocou aí, né, Léo? Bruno Henrique e Cebolinha, por exemplo. Não. Está vendo? Nem está contando. Eu nem cogitei o Cebolinha na briga, porque para mim o Cebolinha hoje é reserva, indiscutivelmente reserva. Você já estaria falando de oito nomes fortes, dos quais dois necessariamente vão sentar no banco. Seja um meio campista a mais ou um atacante a mais. Então, quando você fala em luxo, é isso. Mas, time para competir por tudo, tem que ter jogador bom no banco, cara. Claro, claro. Tem que ter. Tem que ter um técnico capaz de gerir isso. O Flamengo não construiu esse time multicampeão aí com um jogador da base no banco de reservas. Pode eventualmente ter, mas hoje você tem 16, 17 titulares. É fazer a cabeça dos caras, né? Porque você já tem uma situação com o Vidal, que foi muito bonzinho nessa temporada. Não sei se continuará sendo. Acho que para uma disputa curta, assim, é até mais fácil você fazer a cabeça das pessoas. Estamos juntos aqui e o negócio é ganhar esses dois jogos e ser campeão mundial. Talvez resolvesse. E chegou com o bonde andando. Outra coisa é você ter a expectativa de um ano todo pela frente. Eu tenho essa interrogação também. Porque se chega um Gerson, já são dois nessa condição. É Vidal e Gerson. E para o mesmo setor. A gente está falando em termos diferentes de reforço para outros clubes aqui. Tem clubes que a gente discute para montar um time, para montar um 11 decente. Outros a gente discute para montar elenco. A gente começou a escalar o Corinthians e o time titular ficou bonito. Quando a gente começou a olhar para o banco, eu falei, meu Deus. Então, não tinha. Exatamente. Porque a questão é a seguinte. Imagina o Vidal lá. Aí o Vidal chegou, só festa, alegria, queria ir para o Flamengo, compôs elenco, não criou problema. Quando entrou... Social, imagem, toma água sem gás, água com gás. Só o pessoal lá em Guayaquil que vaiou e pegou no peneiro. Não pediu toalha. E resta tudo certo. Só foi vaiado em Guayaquil lá pelos equatorianos. Tem a bronca dele lá. Enfim. Aí o cara está lá e falou, bom, esse ano vai pintar alguma coisa aqui. Estou me dedicando. Aí vem o Gerson. E aí ele olha para... Ele não está olhando para trás, ele está olhando assim para o Gerson. Ele está olhando para o Gerson e está vendo o Gerson passar à frente dele. Mais um na fila. Claro que o Gerson tem um histórico recente no Flamengo que o qualifica para esse tipo de situação. Mas como é que fica? Me explica. Vidal está lá, agora que vai pintar. Aí vem o Gerson. Aí você fala, tudo bem, o Vidal pode até entender. Mas ele fala, pô, vamos ficar. Só espero que o Vitor Pereira não demore tanto como ele demorou para entender como jogava e qual posição jogava o Renato Augusto. O Gerson tem uma vitalidade maior. Eu acho que tem uma versatilidade maior do que o Renato. Eu acho que tecnicamente o Renato é mais refinado que o Gerson. Embora o Gerson também é um ótimo, é um grande jogador. Para mim é um... Não vou dizer gênio, mas é um jogador fantástico. Também acho que joga muito. Mas eu espero só que ele não demore tanto. Porque o Gerson está saindo do Olimpique, por parte dele, pelo menos o que o pai dele deixou bem claro, é que ele deseja jogar. Exatamente. Ou seja, ele quer ser titular para onde ele for. Não sei se ele vai colocar a cláusula lá no Flamengo, aquela cláusula contratual. Quero jogar todas, serei titular. Não pode fazer isso. Porque no Flamengo você não pode colocar isso. Não pode fazer isso. Eu acho que é um problema excelente. Não é nem problema. São soluções que o Vitor Pereira tem nas mãos para encontrar de acordo com os jogos que ele vai enfrentar. O Vitor tem... Não sei se ele vai fazer isso no Flamengo. No Corinthians ele fez muito, né? Nós estávamos falando que ele trabalhava jogo após jogo. Ele sempre, em determinados momentos, ele falou assim, eu virei um treinador resultadista. Que é do resultado. Ou seja, jogo a jogo. Quando ele acertou o time, ele procurou manter aquele time. Mas depois que acertou, ele manteve uma base. Não sei se no Flamengo ele vai conseguir fazer isso primeiro, pela quantidade de jogadores, bons jogadores que ele tem. Então, ele vai ter a possibilidade de variar. Depois, jogar de acordo com o adversário. Não sei se ele vai fazer isso, jogar de acordo com o adversário. Porque o Flamengo, nós estamos vendo aí nos últimos seis meses, mas é um time que gosta de jogar junto. É um time que mantém um padrão quando eles jogam juntos. Quando você muda uma ou outra peça, esse padrão já sente um pouquinho. Ou quando você mexe de posição determinados jogadores, o Flamengo continua jogando bem, mas não com aquela mesma qualidade. Então, é um grande desafio para o Vitor Pereira. Mas eu gostaria de ter esse desafio, com essa quantidade de bons jogadores nas mãos. Ah, claro. Porque não quer, né? É melhor. Uns com tanto, outros com tão pouco. É, precisa só colocar os pingos nos is. Porque nós estamos falando de um jogador que sai do Olimpídeo de Marseille falando que quer jogar. E o que o Vitor vai fazer para administrar essa situação. Mas eu gostaria de ser o Vitor nesse momento, porque a quantidade de jogadores é fantástica, de bons jogadores. Sim. Só uma perguntinha aqui para vocês, para a gente mostrar. O Flamengo está de olho também em outras peças e tal. Daqui a pouco a gente vai entrar com uma tela. Mas só uma coisinha aqui. O Gerson bateu na Europa, não deu certo, voltou. Segunda vez já, né? Aí o Gerson bate na Europa de novo, não deu certo com esse treinador. Mas sai com essa imagem de que não vingou, né? É. Fica essa última impressão. Volta. Como é que fica a carreira do Gerson? Está com 25 anos. Não, mas eu acho que ele tem muito para jogar. No Flamengo eu tenho certeza que ele tem tudo para arrebentar. Estou falando em termos de Europa. Porque a gente tinha que olhar para o Gabigol, a gente tinha que olhar para o Pedro. Como é que fica o Gerson? Uma coisa é o que a gente às vezes imagina e projeta para um jogador que tem o talento do Gerson. Ah, esse jogador na Europa vai vingar. Às vezes o jogador tem uma experiência ruim na Europa, uma, duas, três experiências. Ele já não vê a Europa como talvez a gente observa. Entendeu? Como um Eldorado tem que ir para a Europa. O Gabriel talvez tenha uma visão hoje que ele não tinha há cinco, seis anos. Que ele tinha de ir para a Europa. Ele foi. Ele prefere consumir o status de lenda dele no clube. Aí virou ídolo. Está em um momento especial. Hoje, eu, William, é a opinião pessoal. Se eu sou o Gabigol, né? Cara, vai vir proposta do, sei lá, do West Ham. Vai vir alguma coisa. Tchau. Eu vou ficar no Flamengo. É aqui que eu vou me consolidar. O salário é espetacular. Paga em dia. Tem uma baita estrutura. Tudo errado. Você vai ser vice-campeão em terceiro lugar. Tudo é muito errado. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Você é ídolo. Cara, eu vou ficar, não sei, claro. Tem umas coisas muito pessoais. O Scarpa podia ter ficado no Palmeiras. Eu preferi o desafio lá do Norte na Força. Uma outra pegada. É diferente. E pensa em experiência de vida também. Exatamente. O meu mochilão, não é mesmo? Essa coisa do Scarpa. Mas eu sou o Gabigol. Um determinado jogador. Não sou o Gabigol. Um determinado jogador. Cara, pra quê? Eu vou ficar por aqui mesmo. É que tem Europas e Europas. É, não é pensar pequeno nem nada. É assim, já fui lá, já bati, voltei, já vi como é que é também. Cara, é o seguinte, se amanhã bate o Manchester United na porta dele, eu acho que até por uma ambição e por essa questão de vai disputar títulos. Mas a real é que tem jogadores que não abriram essa porta. E aí, entre tentar de repente chegar pra um clube intermediário, jogar um, dois anos pra dar o salto sem ter nenhuma garantia, eu acho, nem sei se era o caso do Gerson agora, se ele acreditava que no Olimpíaco de Marseille ele conseguiria dar um outro salto. Tem um caso, né, Bertozzi, que é muito específico. Quem o indicou foi um treinador que conheceu aqui no Brasil. Exato. Que aí a gente vai entrar numa discussão em relação a o quanto o que se faz aqui no Brasil tem um eco na Europa, talvez, em um grande clube. O Olimpíaco de Marseille é um grande clube. Pra quem, às vezes, não tem uma noção do que é o Olimpíaco, é um clube muito popular. Maior que o Paris Saint-Germain. Muito exigente. Historicamente? Sim, sem dúvida. Historicamente o maior clube da França. Mas quem o levou e quem o indicou foi um treinador que enfrentou o Gerson aqui. Então ele tem uma visão, talvez, do Gerson. Talvez quem esteja, entre aspas, no eurocentrismo, não veja o Gerson como a gente vê. Jogando toda quarta e domingo, jogando o que ele jogou naquele time histórico que a gente viu. Eu acho que no caso da saída do Gerson, porque ele já tinha saído pra Roma, bateu e voltou. Foi, foi. Passou na Ferentina e presto. Não jogou. Eu acredito, posso estar falando coisa errada aqui, besteira, mas foi exclusivamente, o único e exclusivamente financeiramente. Pelo lado financeiro. Não vejo por outra razão, a não ser, saiu, ele deve ter recebido uma oferta excelente do Olimpícico em termos salariais, pra ele poder sair. Por quê? Vamos voltar um pouquinho no tempo. O que era o Gerson no Flamengo? É ídolo. Ídolo. O que era o Gerson? Possibilidade de seleção brasileira e... Tem. Por que que eu vou sair? Por que que eu vou deixar isso daqui? Se eu tenho toda essa... A não ser que seja por questões salariais. Porque ele já ganhava bem. Sim. Hoje os grandes jogadores do futebol brasileiro ganham muito bem. Tem jogador que ganha aqui que não ganharia se fosse jogar num time mediano na Europa. Porque o time mediano não paga o que se paga aqui. Sim. Então assim, tem esse lado financeiro. Depois tem o lado de desafio. Porque o Gabigol vai sair daqui, beleza. Ele vai pra um time da Inglaterra. Sim. Ele vai ter que recomeçar do zero. É. Ele não vai chegar lá e falar assim, eu sou o Gabigol, o time vai jogar pra mim. Não é isso. Ou você se enquadra naquilo que é pedido pra você fazer lá no dia a dia. E aí você tem que respeitar todos os caras. Não vão jogar pro Gabigol. Ou por qualquer outro jogador. Eu falei do Gabigol, porque pra mim o Gabigol não tem a necessidade de sair. Por conta de tudo isso que você explicou. E pode ser banco em um jogo, né Zé? Pode às vezes jogar bem no final de semana, no meio de semana vai ficar no banco. É no outro jogo. É outra história. Às vezes fica de biquinho porque não conseguiu jogar ou ficou no banco. Aí o treinador vai, ah, tá de biquinho. Então nem no qual você vai. Aqui você tem um ambiente tudo de um ídolo. É lógico. E você, entre aspas, tem uma regaria que você não vai ter em outro lugar. Então eu acho que os caras hoje, eles pesam muito a questão salarial, William. Que é o que leva esses caras, esses grandes jogadores. Porque se eles podem permanecer aqui no Brasil, eles ficam. É que alguns jogadores têm essa coisa de se provar, né Zé? O Gabigol passou por lá e não deu certo. Então acho que tem essa coisa. E acho que é o tamanho da Europa que tá pra chamá-lo. Ele não vai pra um clube meia boca. Se for um clube top, ele vai. Oh, girl, you fucking fight back. Oh, girl, you fucking fight back. Oh, girl, you fucking fight back.